E aí galera, mais uma cidadezinha registrando aí, Furquilha, Estado do Ceará São 10h49 da manhã do dia 11 de 6 de 2015, 11 de julho Estado do Ceará, cidade de Furquilha Vou passar aqui e deixar registrado Nessa pequena e pacata cidade do Ceará Trecho urbano, atenção redobrada, tranquilo Olha o que eu digo, caralho, é a porta ali, não se importa Eu digo, trecho urbano, você está sujeito a qualquer tipo de surpresa Cidadezinha de Furquilha, Estado do Ceará Mas está de movimento, está de dinheiro aqui, assim Bastante comércio, bastante coisa agrupada Muita carne de sol pendurada aí, nos comércios aí, o Jabá A 200km aí, 220km de Fortaleza Deu umas 2, 3 horas da tarde de eu estar chegando lá Então está aí, registramos aí a cidadezinha de Furquilha No Estado do Ceará, passagem Uma placa de bem-vindo, volta-sempre Na mesma placa Então, estamos aí Fortaleza via BR222 Estrada boa, tranquilo Sem buraco Segui viagem, valeu galera